Bom, vamos lá! Hoje eu vou falar sobre a grande paixão nacional, amigo. Você sabe qual é a paixão nacional do Brasil? Responde aí, então. Fala, até três. Um, dois, três. Respondeu, futebol? É isso aí, então tu é o cara, tu sabe de tudo. Futebol é o bagulho que todo mundo gosta no Brasil. Então eu vou falar aqui as principais curiosidades sobre o futebol que você provavelmente nunca escutou. E se escutou, escutou há muito tempo atrás com o teu avô lá falando Meu neto, antigamente o futebol era feito com a bola de mosca. Aqui vai ser a verdade, vou falar tudo realmente sobre o futebol. Então vamos lá, sem delongas, sem rolar. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, faz tudo. Ativa o sininho, faz aquela coisa que o canal do Barney, o melhor canal do mundo aqui, tem vídeo todo dia, amigo. É! Vamos lá! Praticamente darreu o jogo agora, hein? Vamos lá. Número um, a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. O jogo foi Uruguai e Argentina. E adivinha quem ganhou a Argentina? Não, ainda bem. Foi o Uruguai que ganhou, graças a Deus a Argentina não começou ganhando o bagulho. Número dois, só um país disputou todas as Copas do Mundo. E esse país é o Brasil. É, o Brasil participou de todas as Copas do Mundo. Número três, o primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo foi contra a Iugoslávia em 1930. Já tem bastante tempo que o Brasil começou esse negócio aí. Número quatro, o primeiro gol em uma Copa do Mundo foi feito por um jogador chamado Preguinho. É isso não, é o Preguinho que derreti. É o Preguinho que começou esse lance aí, começou o primeiro gol. Número cinco, a primeira bola de futebol foi feita de couro. E a sua cama era de ar, era feita de bexiga de boi. É isso mesmo, lá onde fica o xixizinho do boi, era feita a bola desse jeito, né? Coisa estranha. Número seis, não existiam cartões até a Copa de 1970, amigo. Era vale tudo, total MMA. Não tinha vermelho, não tinha amarelo, não tinha nada. Iria ver hoje em dia um jogo sem cartão, vermelho e amarelo. O Neymar ia sair enrolando, o jogo inteiro, sacanagem, não é que é maneiro. Vamos lá. Número sete, o jogo com o maior número de expulsões foi o jogo em 1954. Foram expulsos 22 jogadores depois de uma grande treta, amigo. Foi expulso todo mundo, 22 de todo mundo. Sobrou ninguém? Ah, meu irmão, deve ter sido um fight maneiro isso aí, hein? Número oito, o maior recorde de gols em uma partida foi de 36 a 0. Que goleada, amigo. Uhul, gol, 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 gol. Uh, que loucura. Número nove, o maior público foi de 183.341 pessoas pagantes e o jogo era Brasil e Paraguai. O bagulho ficou lotado, tinha gente caindo pela requebancada, voando e pendurando, tinha tudo. Foi uma loucura, foi um jogo muito grande mesmo isso aí. Número dez, o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo foi Pelé. Ele só tinha 17 anos. Olha a Pelézinha que bonitinha aqui, 17 anos. Pelézinha, 17 anos. É isso aí, muito novinho. Número onze, o Brasil nunca derrotou a Noruega em uma partida de futebol, amigo. É, tá na hora já de quebrar isso aí, né? Noruega sempre vence do Brasil, sinistro. Número doze, o cartão vermelho mais rápido em uma partida de futebol saiu em apenas dois segundos, amigo. Dois segundos. Espirrou, piscou, tomou o vermelho já. Piscou, tomou o vermelho. Foi dois segundos. Não sei quem foi, procura no Google aí. Número treze. Onze jogadores morreram em uma partida de futebol. O incidente trágico aconteceu do Congo. Um raio caiu no meio do campo. Foi em 1998. É triste, mas tá aí. É uma curiosidade de me colocar. É, sacanagem. Número quatorze. Foi somente a partir da Copa do Mundo de 1950 que os jogadores começaram a usar números das camisas. Antes não tinha número, era na Amazônia, toda... É isso aí, mas também tá bom. Número quinze. Numa partida de futebol profissional, um jogador de linha anda e corre entre 10 e 14 quilômetros, amigo. É praticamente uma meia maratona. Tem que ser atleta mesmo. Ser jogador de futebol não é pra qualquer um, não, amigo. O negócio é tenso. Número dezesseis. O clube de futebol brasileiro mais antigo é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900, na cidade de Rio Grande. Cara, tempo dos escravos ainda, hein? Isso é longe. Foi antigo mesmo. O negócio foi o primeirão. Número dezessete. O time de futebol mais antigo do mundo é o Sheffield Futebol Clube da Inglaterra, fundado em 24 de outubro de 1857. O Brasil tava sendo descoberto. Os caras lá já jogavam futebol. Realmente, a Inglaterra é interessante. Número dezoito. O futebol foi trazido ao Brasil em 1894 por Charles Miller, um brasileiro, filho de inglês. É isso aí, irmão. Foi o cara que trouxe a primeira bola, as regras, como é que jogaram. Explicou tudo pro brasileiro, né? Legal. Charles Miller foi um cara sangue bom pro futebol. Número dezenove. O jogador mais velho a disputar uma partida oficial de futebol foi Neil McGain. Ele tinha 52 anos. Passa a bola! Tava lá velhinho, mas tava jogando. Sacanagem, velhinho não, mas tava passado já, né? Número 20. Um só jogador fez 23 gols em uma partida. A soma é incrível, mas se considerarmos quem é autor, fica mais incrível ainda. Foi Ronaldinho Gaúcho. Tudo isso, ele tinha apenas 13 anos quando estabeleceu esse marco na história de futebol. Foi aí que ele chamou a atenção dos olheiros. Devoleu. Falei. Pô, esse moleque aí não é de bobeira não, hein? Vamos levar ele. Foi aí que o moleque foi descoberto, realmente. O moleque é bom. Eu não ouvi e tal. Sabe de tudo de futebol. Ronaldinho Gaúcho, muito bom. Número 21. A final da Copa do Mundo do Catar será em uma cidade que ainda não existe. A final da Copa do Mundo será em uma cidade que será construída especialmente pra ocasião. Então é o seguinte, a cidade nem existe ainda, vai ser construída pra final da Copa de 2022, né? Se é que vai ter Copa, né? Porque do jeito que as coisas estão aí com esse bagulho aí dessa doença, espero que tenha, né? Se não, pelo menos pela televisão. Vamos lá. Número 22. O time de futebol com o nome mais longo trata-se de uma equipe que joga em Gales. E tem o nome de... Vou deixar o nome aqui, ó. É esse nome aí mesmo. Negócio esquisito. Curiosidade número 23 é a mais importante. Se inscreve no canal do Barney, deixa o like, compartilha o vídeo, porque o que tem vídeo é todo dia, amigo. O cenário é precário, a temperatura tá caótica, tá um calor satânico aqui. O negócio tá sinistro, mas felizmente é isso. Pra ter ideia, pra tu ver como é que a vida aqui é sofrida, olha aqui, ó. Ó o barulho do ar-condicionado. Se eu ligar o barulho do ar-condicionado, o barulho fica doido. Não dá, ó. Ah, agora tá fresquinho, graças a Deus. Mas não dá. Tudo pelos inscritos, tudo pelo canal. Tem que passar um calor miserável aqui. Miserável que o vídeo fica com a qualidade boa. Mesmo assim não tá ficando muito bom, porque eu fui gaguejando. Erro o texto, o texto aqui na minha frente. Televisão gigante do céu. Ah, meu Deus do céu, que horrível. Mas deu pra entender aí as principais curiosidades do futebol do mundo inteiro. Se inscreve no canal, que eu já tô louco aqui de calor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.